Aí DJR, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado Joga o dedinho pro ar Joga o dedinho pro ar Quem vai ficar muito louco? Joga o dedinho pro ar Quem vai ficar muito louco? Joga o dedinho pro ar Quem não vai dormir sozinho? Só quem vai transar Tira a camisa e começa a rodar Tira a camisa e começa a rodar Joga o dedinho pro ar Tira a camisa e começa a rodar Joga o dedinho pro ar Joga, 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 joga Joga, 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 joga Tira a camisa e começa a rodar Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado Aí DJ R DJ Så mandava Masa ritmo dos fluxos Eita porra Parralho